Chegamos na rua Bradley. Tem alguém em Apuros? Tem um ali. Vamo pra cá primeiro, deve ter alguma coisa. Ó, tem um infeliz aqui. Antes de tudo, vamo quebrar as caixas. As caixas são mais importantes que esses caras aí. Vamo lá então, Joe. Que que você quer? Ai, eu tô nessa situação, mas eu não consigo mexer porque tô com fome. Será que eu vou morrer aqui? Mas esse povo, né, eles tão com fome e... Puta véi, que merda. É... Será que... Ah, esse aqui. Você tá bem? Ela não sabia se ia conseguir ir até a amiga dela, né? Que ela tá sem força. Ela não sabia se ia aguentar andar até lá, né? Aí que que a gente fez? A gente deu o... O refrigerante. Opa, saiu um pouco alto a minha voz agora. A gente deu refrigerante tipo um Red Bull pra ela, né? Ela vai procurar a amiga dela. Obrigado e tome cuidado. Ok. Aumentou a vida de novo, hein? Hihah! Oh, deixa eu acertar meu microfone aqui que tá foda, véi. Aí, tá bom assim? Tá bom. Vamo lá então. É... Ah, tem alguma coisa mais pra cá? Não, né? Só os trem. E a gente... Pula! Pula! Ih, queimou. Ok. Oh, mano. Anda direito. Vamo quebrar esses... Esses barril aqui. Tem refrigerante. E aqui... Tem bala. Tem bala. Então vamo subir. Falou, Joe! D'alvo... Oh, hurry! Oh, my God! We gotta get out of here! Mayor, it's not safe anymore. We've got to get out of here! Pedrinha aqui, né? Pesadinha 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 aqui... Pesadinha aqui, né? Para que você possa sair daqui, correto? Você não precisa se preocupar sobre mim. Save-se-se, se você quiser. Deixe-me ajudar. Você está seguro? Eu sou de gestão de crise. É o meu trabalho. Então, me ajuda, por favor. Ok, vamos salvar esse cara aqui. Quando ele falar 3, a gente tem que apertar o Z, acho. 1, 2, 3, GO! Isso é isso. Você levanta o desfile e eu saio ele fora. Sim. 1, 2, 3, GO! Yo-do? Ok... A pedra nem é tão pesada, é uma mentira, assim. De tudo é isopor, na verdade. Isso aí, perfeito. É nóis. Poderia, por favor, levá-lo para o Parque do Oeste para mim? Não, desculpe, mas eu não posso. Eu estou após um grupo armado. Por alguma razão, eles estão deploiando tropas na cidade. Estar com mim, vai só colocar esse homem em perigo. Um grupo armado? Eu pensava que eles eram os Guardados Nacionales aparecendo para desastres de desastre. Eu vou explicar depois. Primeiro, nós temos que sair daqui. Eu entendi. Tudo bem, eu vou levar ele. Você vai para o Oeste para o que você pode. Sim, senhor. Vamos lá. Eu vou ficar morto até a morte se não fizer algo sobre isso. você vai virar o소. Viu? Nessas horas, assim, não tem perfeito, não, velho. Não importa se é perfeito, todo mundo é gente aqui, tem que salvar todo mundo. Presta atenção, tem uma mangueira aqui. Tem uma mangueira, né? E a gente vai pisar dessa mangueira. Era pra gente ir pra aquele parque ali agora. Só que como desmoronou a gente tem que dar a volta. Não sei se vocês viram, mas tinha um parque ali. Tá vendo as árvores ali? Um parque aqui. Então vamos lá. Só dar a volta aqui. Rapidão. E aí, você! Ei, você! Eu! Cadê? Cadê você? Help me! Ei, apaga o fogo, por favor! O fogo tá muito alto, eu não consigo sair. Beleza, espera aí. Oh, mas não tem mangueira, Joe. De boa! Lá perto da estação tem uma mangueira. Usa ela. Eu tô com uma criança aqui, vai logo. É isso aí. Então, a gente vai ter que buscar aquela mangueira que eu falei. É, foi o que eu disse, né? E a gente pega essa mangueira. E vamos levar lá pro carinha que ele tá precisando. Ok, usei a mangueira. Agora vamos apagar o fogo aqui, mano. Cara, é assim mesmo? Eu nem lembro mais como é isso aqui, velho. Nossa, tá queimando a menina ali, velho. Aqui também. Ok. Essa aqui agora... Aê! Oh, salvei, mano. Ai, ai. Você me salvou. A criança também tá bem. Ah, obrigado. Agora eu vou levar essa criança pra um lugar seguro. Isso aí, leva lá e toma cuidado. Oh, obrigado! Ok. Ok. Salvamos mais uma vida aqui, ó. Tô me sentindo o fodão, mano. Aqui tem umas caixas também. Vamos quebrar elas. Experiência. Refrigerante. Uh. Delicious. Isso aqui é... Band-Aid? É Band-Aid. Vamos lá, então. O que vai cair? Olha, explodiu ali. Ah, tá pegando! Olha, tá falando que a cidade Blue Ridge tá um mar de fogo. Tem até ciclone de fogo aqui. Ah, esse caminhão que tombou, né? Com os negócios. Então, vocês viram, né? Por causa do terremoto, aconteceu o incêndio e tal, né? Então, tem que tomar cuidado, a galera aí. Caso venha o terremoto, tem que tomar cuidado com os incêndios. Carai, o que eu faço aqui? Bater. Bater. E bater. Dá pra passar por cima, né? Mas aí prefere quebrar os negócios. Puta, até aqui, velho. Aqui vem o problema. Vamos matar esses inimigos. Ele está escondendo. Por lá, o desfile. Vamos botar o fogo e centralizar a força de fogo. Ah! Vamos usar uma e-tranca. Aqui vem o fogo. Vamos matar. Ai filho da puta. Ele está solto. Toma, carai. Toma, carai. Toma, carai. Toma, filho da puta. Nossa, os jeepes, eles ficam de duas rodas só. O que é que eles estão rodando? Ele está pegando. Toma, carai. 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 Eles atiram. Toma, carai. 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 Apenas uma arma! O que que isso vai fazer ? Eu não sei se você está acostumado. Desculpa, eu tenho um em baixo! Tem um em reparo. Morra, filho da puta! Ruia, quase! Cadê? Cadê? Aê! Uhul! Tonight's gonna be a good night! Oh, louco! Olha! Explodiu o bagulho! Agora ele tá cercado pelos fogos aí, ó! Caramba! E aí tem fogo em todo lugar! Tem que sair daqui rápido! Oh, merda! E agora? Eu preciso de algum tipo de proteção. O carro pode apenas pegar o carro. Não! Corre! Corre, Joe! Quebra essas pedras! Isso aqui na verdade você não precisa quebrar não, pra perder de tempo. Mas tem experiência dentro, é melhor pra mim. Quebra! 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 Aê! O que tem aqui? Ah, tinha um jacarezinho! Ok, vamos pro carro senão já era, véi. O fogo está ficando pior. Onde está essa chave? Aqui está! Espero que isso possa funcionar. Caramba! Estou em cima da minha espécie. Fique rápido, eu vou ficar chargada. Vamos começar! Vamos! Caramba! Mais uma. Caramba! Não há muito tempo. Vamos! Caramba! Vamos! Caramba! 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 Isso funciona! Agora é o que estou falando! Falando! Acabou mais uma fase geral. Valeu por ter assistido! Éée... É isso aí! Valeu por ter assistido E Até a próxima parte Eu vou deixar o Ray um pouco mais forte Eu vou comprar a arma também E é essa aí A gente se vê daqui a alguns dias Bye bye Mano Ho 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 ho